Bom pessoal, e olha só, semana que vem começam as aulas na maioria das escolas, né? E que tal você reaproveitar coisas que tem em casa mesmo pra deixar o material escolar das crianças personalizado e o melhor, mais barato? Pois então, preste atenção porque o Ver Mais vai te ensinar agora como fazer uma pasta escolar com caixa de papelão. Olha só. Tá na hora de preparar o material escolar, mas muita gente quer economizar um pouquinho nessa hora. E a gente hoje tá aqui com a dona Yara Fernandes Louzão, que é uma artesã que vai dar umas ideias pra gente de como a gente pode reaproveitar materiais que a gente tem em casa, que poderiam ser jogados fora pra deixar aí mais barata essa conta, né dona Yara? O que a gente pode fazer? Bom, primeiramente hoje nós vamos fazer uma pasta, uma pasta escolar. Dá pra usar muita criatividade. A criançada mesmo é super fácil de fazer. Até criança faz? Até criança faz. Vamos usar caixa de papelão, papel de decupagem ou recortes de revista, tinta para artesanato da cor que você preferir, pincéis, tesoura, fita crepe, cola e verniz. Para enfeitar, você ainda vai precisar de cianinho ou retalhos de renda, um botão e cordão para fazer o fechamento da pasta. Primeiro, corte a caixa de papelão na emenda. Vamos usar a metade pra fazer uma pasta escolar. Aproveite as dobraduras do papelão e vire duas abas para dentro. Elas serão as orelhas onde ficarão os trabalhos das crianças. Corte um pequeno triângulo nas pontas das orelhas para que encaixem melhor quando forem fechadas. Depois, cole as laterais destas abas. Fixe com fita crepe para a cola aderir bem. Pinte as duas partes, de fora e de dentro, com a tinta de artesanato. Serão necessárias duas mãos de tinta para cobrir bem. Espere secar para então colar as figuras que foram recortadas do papel decupagem. Com a fita crepe, junte as abas da parte superior da pasta para que fique mais firme. Então, pinte para esconder a fita. Cole a cianinha, que vai dar o acabamento mais delicado. Agora, com tudo pronto, passe o verniz para impermeabilizar. Depois que estiver bem seco, vamos fixar o botão. Faça dois furinhos e amarre o botão na parte que será à frente. Do lado de trás, fure também para passar o cordão. Fixe-o com um nó. Agora, é só fechar e a pasta está pronta. Fique-o com um nó. 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 Legenda Adriana Zanotto